Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me derramar aos Teus pés. Mas perto eu quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que eu sou e Te render glória. Aleluia! 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 Hoje eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me derramar aos Teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que eu sou e Te render glória. Aleluia! 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 Aleluia Vamos lá, Banda Municipal! Vamos lá, Banda Municipal! No corte, na entrega do bolo, 59 anos de Balneário Camboriú. Parabéns à nossa cidade, obrigado a todos pela presença. Então começa a ser servido neste momento, prefeito Fabrício, autoridades, voluntários. O povo alegre, amigo, recebe a todos o ano inteiro. Com Cristo, luz em alto abraço, abençoando os passageiros. Suas noites são festivas e aproximam os corações. Cidade hospitaleira, quem a conhece nunca mais esquecerá.